Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui de um assunto diferente pra vocês. É inclusive uma ideia que eu tenho, aí futura, isso talvez vire tema de um futuro podcast. Eu vou falar de futebol. Há um tempo atrás um monte de gente me pediu, vamos falar de futebol e tal, só que eu não vou falar de rodada de campeonato brasileiro, de campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato gaúcho, porque fica efêmero, é ali aquele momento e tal e acabou, a próxima rodada superou aquele assunto e o vídeo fica morto. E esses vídeos aqui precisam ser mais perenes, eles precisam ultrapassar o tempo, porque você pode estar vendo assim, por exemplo, um ano, dois anos depois da sua publicação. Inclusive, se você gosta desse tipo de formato aí, de conversa, tipo podcast, e coloca aqui nos comentários que a gente vai criar mais conteúdos nesse sentido. A gente já passou dos mil inscritos, então se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva, tá bom? O assunto de hoje é, por que a seleção brasileira de futebol, ela não encanta mais? Esse vídeo está sendo gravado dia 5 de junho, ontem, foi um jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil 2, Equador 0, lá no estádio da Beira Rio, em Porto Alegre. E eu assisti o primeiro tempo, foi um jogo que teve ali, não teve tanta movimentação, um ou outro lance, nada que empolgasse. Terminou o primeiro tempo, eu me retirei e fui dormir. E no que eu acordei no dia seguinte, nossa, quando deu o jogo da seleção, me deu gatilho. Há 20 anos atrás, e quem é mais velho, há 30, 40, 50 anos atrás, você jamais deixaria de ver um jogo da seleção por pior que o jogo fosse. Você manteria ali. Aliás, a ansiedade, todo o envolvimento que se tinha com a seleção, jamais nos levaria a ter esse tipo de ação, de simplesmente desligar a TV e dormir. Era um dia que a gente esperava com ansiedade, o dia da seleção brasileira, a semana inteira se vinha comentando, desde a convocação da seleção brasileira, já se via comentando que ia para a seleção brasileira, tinha aquele entusiasmo tal, a seleção empolgava, mas empolgava demais. Época de Copa do Mundo, quando a seleção decolava para ir para as sedes, a gente ficava com frio na barriga de, nossa, vai começar a Copa do Mundo, é a seleção brasileira. Era um momento que a gente olhava ali uma série de jogadores que, por vezes, eram dos nossos adversários, que a gente não torcia, mas que na seleção era a chance de ele jogar a favor da gente. Mas vamos lá, fiquei pensando, por que a seleção brasileira não encanta mais como encantava antes? A seleção, ela se distanciou do seu torcedor. Ela não joga mais no Brasil, exceto em eliminatórias de Copa do Mundo, a seleção brasileira não joga mais aqui no Brasil. Os amistosos são sempre na Europa, na América do Norte, claro, atendendo a compromissos comerciais da Confederação de Futebol, ok, mas se distanciou. Então a gente não tem mais um Brasil e Alemanha, um Brasil e Itália, aqui no nosso país. Mas isso não acontece mais, a gente perdeu esse contato com a seleção. Ele é o contato oficial, não tem mais essa coisa de fazer o amistoso da seleção brasileira. E os estados, através de suas confederações, disputavam ser sede dos amistosos da seleção brasileira. E tinha uma coisa bem legal. Vamos supor, se a seleção fosse jogar no estado do Paraná, o principal destaque dos times paranaenses era convocado para a seleção. Se fôssemos jogar em Pernambuco, o destaque dos times pernambucanos ia jogar, ia ser convocado pela seleção. Jogava pouco, jogava 15 minutos do segundo tempo, 5 minutos do segundo tempo. Você tinha essa relação da seleção com o torcedor brasileiro, com a população local. Os nossos craques, há muito tempo, já vão brilhar na Europa. Ficou distante. Quando foi a Copa de 2014 aqui no Brasil, as torcidas de todas as seleções, praticamente, tinham musiquinhas para cantar. Cantos de incentivo. Nós não, nós só tínhamos o clássico Brasil, mas não puxava. E aí veio a pergunta, por que a torcida do Brasil não tem uma música? Porque o Brasil não vinha jogar aqui. Não tivemos chance de preparar uma música para ser cantada em coro na torcida e apresentar para a seleção. Então se perdeu esse elo. Depois de 2014 veio a adaptação de uma série de canções de torcidas, a partir do que é cantado no exterior, adaptado para o Brasil. Mas falta. Falta esse elemento. Segundo ponto, é que a camisa da seleção, aqui nessa década de 2010, ela passou a ser usada por determinados grupos políticos. Então o que aconteceu? Quem é de outros grupos políticos, passou a não vestir mais a camisa da seleção e aí embaralhou tudo. Por quê? Um monte de gente deixou de usar a camisa da seleção brasileira. E a camisa da seleção brasileira não é de nenhum grupo político, é do Brasil inteiro. Então isso é uma coisa que inclusive a CBF precisa cuidar de perto. A camisa da seleção não é do grupo político A, B, C e D. Os partidos têm os seus símbolos. Agora a camisa da seleção brasileira é da torcida brasileira. Então a CBF precisa tomar muito cuidado com isso. O que ele identifica como torcedor do seu time? Põe a camisa do seu time. Independente do partido político que a torcida, que os seus torcedores votem por A, B, C ou D, mas a camisa do time é a camisa do time. É uma coisa... Muitos falam até manto sagrado. Poxa. Então assim, o CBF, vamos cuidar desse símbolo, não pode ser perdido. O terceiro ponto é que hoje se discute muito futebol fora de campo. Muitas vezes eu tenho a impressão de que aquilo que acontece fora, antes do jogo, é mais importante. Tanto que quem dá entrevista é dirigente, é diretor técnico, técnico, e o jogador mesmo não fala. Depois da partida, o craque da partida não vai lá dar entrevista. Ah, vamos escolher um pra falar, é o capitão, ou então um escolhido que não tem nada a ver com o que aconteceu ali. Então é uma coisa complicada. A gente quer ouvir o craque da partida. Terminava o jogo da seleção, era o Romário que eu queria ouvir. Terminava o jogo da seleção, eu queria ouvir o Bebeto. Terminava o jogo da seleção, era o Rivaldo, era o Ronaldo, era o Cafu. Eram eles que eu queria ouvir. Eu não queria ouvir qualquer pessoa. Então, isso me incomoda muito. Não que se discute o que foi feito antes, foi feito depois, ok, tudo isso faz parte do futebol, mas o que vale é a partir do momento que o árbitro apita, até o final dos 90 minutos. É ali que vale, é aquilo que a gente tem que ver, é aquilo que a gente tem que discutir. Então hoje, a gente tem como protagonista do futebol, tudo bem que ele mudou, ele incorporou muita coisa, não sou contra os avanços, não sou contra a modernização, esse canal inclusive fala de muita tecnologia, mas no fundamento, o craque, a gente tem que gostar pelo que ele faz em campo, ou pelo aquilo que ele não faz em campo. Eu fiquei pensando nos grandes ídolos do passado, se eles tivessem redes sociais naquela época, se talvez seriam jogadores que a gente aplaudiria ou que também teríamos rejeição. No passado, não tinha rede social, o que eles faziam em suas vidas privadas, a gente não sabia. Então, isso é uma coisa para a gente parar para pensar, o que vale, o que vale é o que está em campo, é isso que vale. Então, a gente precisa olhar para dentro de campo, mas também o pessoal precisa ajudar, porque eles também chamam atenção para tudo que é coisa fora. A Copa de 2014, eu vou emprestar do uruguaio Eduardo Galeano o termo, deixou algumas veias abertas. A Copa de 2014 fez feridas gravíssimas no sentimento que nós temos com a seleção brasileira também, e com o futebol, eu digo. A quantidade de pessoas hoje que são alheias ao futebol é muito grande. Isso me deixa muito preocupado, porque é uma coisa da cultura nossa do Brasil e claro que uma hora isso vai impactar numa coisa cultural que nós temos que é a cada quatro anos parar tudo para ver o jogo da seleção brasileira. Se a seleção brasileira não encanta, ela não está próxima, daqui a pouco isso vai acabar. Daqui a pouco a gente vai ter jogo da seleção brasileira em Copa do Mundo e as atividades correndo normalmente, porque já não interessa mais e nós vamos perder aí uma coisa cultural do nosso país. Era muito de festa. Até que não ligava para o futebol gostava de a cada quatro anos, mesmo sem entender o que é a linha do impedimento, assistir o jogo da seleção e torcer pelo Brasil. Então a Copa de 2014 deixou algumas feridas abertas porque, primeiro, um, o uso irresponsável do dinheiro público para fazer os estádios de futebol. Ia ser uma Copa que nos prometeram inteiramente com dinheiro privado e foi dinheiro público para um monte de estádio aí que acabou não servindo depois para nada. Tem estádio abandonado até hoje. Nós estamos em 2021. Foi em 2014 a Copa. Então, assim, o uso irresponsável do dinheiro público, uma coisa que nos magoou. A gente precisando de tanta coisa, com tanta demanda social e o dinheiro foi embora. E aí, depois, a gente viu com casos de corrupção envolvendo empreiteiras, essas coisas todas. Então, o uso irresponsável do dinheiro público é o que já afastou muita gente de perto da seleção brasileira. Eu vou me importar com um evento que me tira dinheiro, que me tira o hospital, que me tira uma escola, que me tira da segurança, da iluminação pública? Não, eu não quero. Um monte de gente já se afastou aí. Segundo ponto. A não entrega de obras de infraestrutura, que seriam os tais legados da Copa. Nossa, a Copa vai deixar legado de mobilidade, disso, daquilo. Então, nós estamos vivendo esse contexto e não entregaram o tal legado da Copa. A Copa passou, gastaram dinheiro público e cadê o legado? E é claro que eu não posso deixar de falar do fatídico 7 a 1 que roubou a nossa autoestima. Eu não vivi a tragédia do Maracanã na Copa de 1950. Eu imagino que foi um impacto igual ao 7 a 1. Roubou a nossa autoestima. Agora, a gente olha as outras seleções do mundo, a gente fica com um sentimento de tristeza, um tanto de preocupação. será que quando o Brasil jogar contra eles, a gente vai ganhar de 1 a 0? Será que dá para empatar? Ah não, essa seleção vai dar outra sacolada na gente. Olha que ponto chegamos, a gente perdeu a autoestima futebolística. Aquela coisa de a seleção brasileira tem que ganhar do adversário forte e quanto adversário fraco tem que ganhar de 5 a 0 e dá show, senão não valeu. A gente perdeu isso por completo. Eu vou colocar que o 7 a 1 ele deixou uma ferida, uma perda de autoestima. E para um monte de criança que ali em 2014 estava vendo a sua primeira Copa do Mundo, se perdeu aquele elo que se faz em Copa do Mundo. Tanto que todo mundo que gosta de futebol tem uma Copa de estreia. A minha foi a Copa de 86 lá no México. O Brasil não ganhou, mas eu vi o Maradona e a Argentina darem um show de bola. O Maradona já está lá no céu, está lá no plano espiritual, mas eu vi o Maradona jogar, não vi o Pelé, mas eu vi o Maradona jogar. Eu vi o Maradona ser líder de uma seleção e vencer uma Copa do Mundo. Dos que eu vi jogar, eu não vi o Pelé, mas eu vi o Maradona. Gênio, gênio. Então criou um elo, eu e o futebol. Eu fico pensando nas crianças que estrearam em 2014 na Copa do Mundo, um elo pode ter sido rompido aí e um elo que preocupa. Por quê? Como que serão as gerações futuras de torcedores? Agora, uma coisa que não é causa do distanciamento da seleção brasileira. A falta de títulos e o futebol, a bolinha quadrada que a nossa seleção tem jogado aí nos últimos tempos. Por que eu digo que isso não é causa? Pelo seguinte, o problema não é a falta de títulos. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 70 com o Pelé. O Pelé foi embora da seleção, a gente ficou 24 anos até ganhar outra Copa do Mundo com aquele time fantástico, Romário, Bebeto e companhia. A gente ficou 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. E isso não foi problema. Vários times importantes do Brasil ficaram anos sem ganhar título. O Corinthians ficou 23 anos, o Palmeiras ficou 17 anos, o Botafogo ficou 21 anos. Gente, e nem por isso eles encolheram de tamanho. O que faz encolher de tamanho, o que faz distanciar as pessoas é como você lida, é como esses clubes, essas seleções vão lidar com as dores dos seus torcedores. Porque o Corinthians, o Palmeiras e o Botafogo, para pegar os exemplos que eu citei aqui, eles estavam sempre ali tratando com carinho esse torcedor, dando uma esperança, em um ano ou outro dando ali uma ideia, um sentimento positivo, uma alegria de que esse ano eu acho que vai. E não ia. Mas a gente olhava para o time e falava não, valeu, obrigado, vocês estão lutando por nós. O sentimento de pertencimento foi muito bem tratado. A seleção brasileira não ganhou durante 24 anos, mas nesse caminho nós tivemos a seleção que foi para a Copa de 82, que para muitos foi a melhor seleção de todos os tempos. Tivemos o fracasso de 1990, que colocou o sinal vermelho, a necessidade de mudança e a mudança veio e nós fomos campeões da Copa de 1994. Então o que aconteceu? Mesmo no fracasso, o modo com que lidaram com a nossa dor revelou uma preocupação com aquilo que se sentia com a seleção brasileira. O futebol pequeno, a falta de títulos não é o problema. A gente olhava os jogadores felizes e honrados em vestir a camisa da seleção. É como você trata a dor do torcedor. Se a seleção brasileira tratar nossa dor, nossa falta de autoestima futebolística com respeito, o negócio vai crescer. Você vai encorpar de volta a torcida para a seleção brasileira. Se você colocar ela de volta em contato com o torcedor, se preocupar menos com o extra-campo e mostrar ali uma bola redondinha fina nos 90 minutos, aí eu garanto para você que a galera vai voltar para a seleção brasileira. Você concorda comigo? Tem alguma coisa a colocar? Então vai lá, bota aí nos comentários, bora nessa. Gostou? Compartilha com a galera. A gente se encontra no próximo vídeo. Aquele abraço. Gostou? 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 Gostou?